Hoje, meus amigos, nós estamos aqui pra mais um vídeo da nossa série de Nubia Pro, então já vai chegando aquele likechão, e mano, hoje, né, serviços Uber João estão na área, por quê? Não, eu vou economizar, dessa vez eu só vou pegar o barco de Milão. Eu tenho que ir lá buscar a Laura, porque Lauritia diz pra mim que ficou farmando, olha, não sei se isso é verdade, é algo que nós iremos descobrir hoje. É verdade ou não é verdade, Laura Malfetti? Venha e preveja. Venha e preveja? Não, eu falei errado, venha e veja. Ai, mas você logo foi farmar um castelo. Ué, o que que tem? Pior lugar? Mano, eu não sei, cara, é, no castelo não, na prisão. Cara, eu acho que, tipo assim, eu tava pensando, amor, por isso que faz sentido não ter um barco aí, porque se o seu fugitivo foge, ele compra o barco e vai embora, né? Será que é isso? Ah, e por que que não teria? Ué, mas o seu fugitivo é o NPC. É, mas e se ele compra o barco e vai embora? Mas o NPC não vai fazer isso. Amor, é porque, ah, não sei, não sei, amor, não sei, até... Né? Tô chegando, Expresso João tá chegando no portão, não vou esperar ninguém, não vou... Amor, eu tô terminando a missão aqui. Não, ó, vou contar até dois. Dois. Não, espera, eu tô terminando a missão. Ah, amor, eu não aguento mais esse negócio de esperar a missão, não, não tem o dia inteiro? Rapidinho, falta só seis. Ó, tô aqui, hein, tô aqui, hein. Tá, falta só seis. Sá, seis, salamê, minguê, vou esperar você, não, não, tô indo embora, tchau. Você não fez isso. Nossa, gente, eu ódio essa mulher. Ai, tá bom, eu vou se completar a missão. Não, termina a missão aí, agora eu vim pegar a baú. Ai, como ele é chato, vocês tão vendo, né, gente? Mas você sabe que eu tô indo porque você começou a missão. Porque na hora que eu comecei, você não tava vindo. Falo mesmo. Ai, ai, tá, eu já tô indo pro barco. Ó, eu já escutei que você terminou. Não, não terminei, eu só upei, só. Ó, tá acabando a gasolina do meu barco. Vou ter que ir embora. Amor, o barco nem tem gasolina, vida. O vento do mar tá acabando, vou ter que ir embora. Que vento do mar, amor? Nossa, para de ser migueleiro. Ai, estou sendo atacado pelos piratas de Little Street. Vambora. De Little Street? É. Que isso, cara? Os piratas. Tá acabando, amor, falta só um. Nossa, mas que demora pra matar. É, então, ainda tô meio podre. Mas não é mais fácil juntar tudo e bater em tudo de uma vez só? Não. Acabei. Então vem logo. Cadê tu, Tatu? Ah, peraí, 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 peraí. Volta aqui, volta aqui. Ah, agora ele quer voltar. Pega a missão do Doflamingo aí. É 240, você tem level 240? Diretor-chefe ou cisne? É o último. Aham, tem. Então vem, chega mais, chega mais. Aceita aliado aí, aceita aliado. Já toma, bala de fogo. Sou pássaro de fogo. Quem é ele? Aqui dentro. Ah, tá. É o Doflamingo aqui, ó. Amor, usa o estilo de luta. A habilidade do estilo de luta. Ai, amor, você tá me batendo. Ah, e você aceita o aliado? Aceitei. Vou usar o diabo, peraí. Não! Vai, usa as habilidades, vai. Tô usando, mas ele é rápido. Ele sai rápido de mim. Ai, ai, ai. Tá, vou usar a fruta. Toma. 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 Não, 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 não. Toma. Tá, vou dar um breakdance, breakdance. Ih, não pegou, hein. Amor, mas por que você pula pra usar? Verdade, sempre pulo, né? Ai! Vem, dança comigo. Aí, ó. Hoje tem chocolate. Não, não, boa, boa, boa. Ai, vai me matar, ai, vai me matar. Não! Pera, Deus. O que foi? Eu ganhei o casaco. Ah, tá me zoando, véi. Não é possível, mano. Ô, eu faço isso pra eu pegar o casaco e ela que pega. Ah, não, mano. Vamos embora, vamos embora logo. Vai, antes que eu me irrite. Vamos embora. Mas como que eu faço pra pôr? Você tem que renascer. Renascer? Deixa renascer, então? Uhum. Morri. Te odeio. Fala comigo. Ela atrasa. Você não pegou, não? Lógico que não. Ô, eu nunca... Nunca pego esse negócio. É muito difícil eu pegar. Vem, dança. Mas e aí, Laurinha, me conta as novidades. O que leva você tá? Eu tô 260. Uhum. E é isso. Maestria do estilo de luta? Maestria do estilo de luta tá 252. E... O dinheiro? Tô com quase um milhão. Ah, então já dá, hein? Já dá, hein? Já dá. Ah, eu consigo pegar. Tô com 887.179. Mas antes, vamos passar aqui pra girar uma frutinha? Vamos. Ai, por favor. Por favor. Olha, eu tô com meus olhinhos fechados, hein? Então vai. Ó, eu peguei. É uma fruta boa? Tá na mão. Como que ela é? Não tá na mão. E agora? Ah, é boa. Mas não é o que você quer, não. Ai, mas de 0 a 10. 2. Ah, mentira que eu peguei uma flame de novo. É, então. Tá, tá, tá. Gira você, gira você. Eu já girei e veio cocôzinho. Cadê? Tchau. Amor, eu gastei toda a minha sorte no... No... Como fala? No do Flamengo. É. Bom, o bom que a gente já vai... Nossa, ela ferrou o barco desse tamanho. O bom que a gente já tá indo pra Skypiea, porque amor... Tá preparadinha? Ué, não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, é... Você tá mais ou menos level 260. Se eu não me engano, level 260. Se upa aqui em Skypiea. Tá indicando pra você vir pra cá? Vamos ver. Vou rastrear aqui. Tá indicando... Não. Tá indicando pra mim lá pra direita. Ah, então você tá ali no Coliseu por enquanto. Mas a gente já vai adiantar um pouco do processo, tá? O que nós vamos fazer? É bom a gente já começar a fazer uma coisa desde os princípios. Desde os primórdios. Que é o pau nosso haki da observação. É uma ferramenta muito boa que ela faz com que a gente... Depois a gente tem o haki V2. Enfim, tem um monte de coisa. Mas ela é uma ferramenta muito boa que vai ajudar a gente 100% plenamente, pleno, pleno. Então, primeiramente, Laurinha. Seja feliz. Compre seu Electric Cloud. Compre. Vamos comprar aqui, rapaziada. E ó, uma coisa... Eu vi o pessoal falando... João, Electric Cloud não é o melhor estilo de luta. O tal estilo de luta é melhor pro PVP. Gente, a gente por enquanto não estamos falando de PVP. Nós estamos falando só pra upar. E vocês também têm que entender que estamos falando dentro da nossa realidade. Que é o que a gente pode pegar no momento. Eu não vou, tipo assim, falar... Olha, peguei o melhor... Tipo... Eu sei o melhor... Tipo assim, pra mim... Os dois melhores estilos de luta pra PVP... É... O... O Sharkman V2. E o... O Dragon... Brief, o Dragon lá, sei lá. V2. E pra farmar, eu prefiro o Black Lag e o Superwoman. Então, tipo assim... Cada um tem suas escolhas, enfim... Mas vamos lá, Letia. Mas por que você prefere o Black Lag e o Superwoman pra farmar e a gente tá pegando esse aqui? O Black Lag V2. Porque o Black Lag V2, ele bate muito mais rápido. E as habilidades dele são bem melhores. A... A habilidade do... A habilidade do... Ai... Do Black Lag V1, ele... Você viu que agora tem as pontezinhas? Lembra quando a gente tinha que subir no... No Mook? Lembro! Nossa! Era uma desgraça. Mas, tipo assim... O Black Lag V1, ele tem o Z, que é... Single Target. Tipo, ele só bate em um. É... O X e o C. Mas, tipo assim... Não é aquela coisa. O Electric Cloud também tem duas habilidades. Aí, depois, quando vai pra V2, bate muito mais rápido. Mas o fato, amor, quando você tá o pano, bater mais rápido é uma coisa bem... Bem melhor do que... É... As habilidades, entendeu? Enfim, gente. Tamo chegando aqui em Skypiea. Amor, você consegue chegar aqui, né? Toma cuidado pra não cair. Isso. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dibrar esses carinhas aqui. Vamos vir aqui, direto pra esse lugar. Vem cá. Vem cá. Hum... Tô lembrando daqui. E agora... Vamos! Que isso? É que precisa quebrar o chão. Entra no chão aí. Quando você quebrar o chão, você vai ser teleportado imediatamente aqui pra cima. E Skypiea em cima, Skypiea V2, como você preferir chamar... É... Ele é o penúltimo lugar antes de você ir pra Water 7, pra poder farmar lá. Então, amorzinho, venha, dibre todos, tá? E pra você, jovem padawan, que está começando e necessita de money, faça esse caminho, pois aqui atrás possui o local secreto dos... 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 Aqui atrás, aonde? Amor, você não me seguiu? Segui, tô aqui. Aqui, ó, tem essa passagem secreta, aonde tem bauzinhos de ouro pra você pegar e ficar rico. Ué, mas por que que eu não consigo dar double jump? Porque você deve ter acabado a sinergia. Nossa, acabou, foi tudo, meu filho. Acabou, foi tudo! Então, ó, você pode apelar aqui o rolê e pronto. Vem cá. Você já pegou tudo? Sim. Ó, não era pra eu me pegar? Não. Eu tô... É pra mim? Vem cá, ó, ó, toma cuidado com o bicho aí, ó. E aí, a gente vai subir até aqui em cima, até falar com ele. Lo mejor! O rei dos atiradores! Queridíssimo, é... Eu afundei em inúmeros navios de guerra. As pessoas me temem como o senhor da destruição. Ei, quer aprender a observação com o homem mais forte? Amor, eu não consigo pegar, não. E os seus ataques? Ah, pera. Sério que você não consegue? Eu sou o mais forte pirata existente. Eu não aceitarei nenhum fracote em meu bando. Volte quando você for mais forte. O pessoal tinha falado que, tipo, level, se não me engano, duzentos e pouco dava. Eu tô level 325. Será que você tem que pegar level 300 pra conseguir? Provavelmente. Mas sabe qual que é o pior, amor? Ó, peguei. Boa. Mas sabe qual que é o pior? Hum. Custa 750 mil. Você não ia ter dinheiro. Ah, eu não ia ter, não. Tô com 324. Você me deixou pobre comprando esses raios aqui. Ah, então você não quer. Não. Nossa, tá vendo, gente? A gente dá capa-fosta pra ela. Você não me deu nada! Ah, eu peguei com a minha sorte! Bom, é... Vamos embora? Eu não vou embora. Eu vou upar e vou ficar aqui até upar. Mas como? Você não consegue derrotar os bichos aqui não, maluca? Ah, eu não acredito que você fez eu vir aqui à toa. Esse é o penúltimo. Que à toa! Vem cá logo! Nossa, gente. Amor, para de você ser dinheirista. Dinheirista? Pelo amor de Deus! Ele só me leva em furada. Fala com o Ganha Fall ali. Só me leva em furada. Amor, eu tô brincando. Não é pra falar não. Ele não vai te dar missão nenhuma. Te leva em furada. Ninguém mandou num pau o suficiente. Você não sabia? Não falei que eu tava esse level antes de vir? Por que que vem, então? Porque... Tchau. Entra na portinha aí. Entra na portinha. Venga, venga. Olha, você não me arrite não, que eu te abandono. Ah, abandona? É só eu reiniciar, eu volto lá pra ilha. Não, ninguém... Não, que eu digo te abandonar, eu não vou te ensinar mais não. Ah, os inscritos me ensinam. Você não consegue. Vem cá, monta nele barquê. Ó, vou te levar pro seu lugar pra você upar. Trate de upar. Ficar fortíssima. É isso, tá vendo, gente? Esse é o tratamento que a gente recebe. Toma canhão. Mas tá tirando no mar. Toma canhão. Toma canhão. É que não dá pra virar na sua cara, senão ela tinha virado. Bom, gente, vou levar a Laura ali. Vou deixar ela... É aqui, né? O Coliseu, não é? É. Aham. Bom, vou deixar a Lauritia farmando. Express Uber está deixando seus guerreiros no lugar. Vai lá, Lauritia. Fazão. Tem um bom farm. E bom, gente, vou deixar ela farmando ali, porque meu local de farm não é ali. E eu vou direto pra onde eu tenho que farmar. E agora você deve estar se perguntando o que tão grandioso esse, ó, poderoso haki da observação vai fazer. Lembra que eu tinha encontrado alguns que tinham haki? Que basicamente são esses daqui, ó, que é a espada preta. Eles têm haki, que é igual esse haki aqui, ó, meu haki do armamento. E eles conseguem atingir frutas loguias. Então, por exemplo, agora que o meu haki da observação não está tão forte, eu consigo desviar, acho que um ou dois ataques dele, ó, dois ataques, três, quatro, nossa. E aí ele conseguiu me bater. Então essa que é a vantagem de eu ter o haki da observação. É por isso que pra mim é gratificante ter ele e vai nos ajudar bastante. Principalmente quando a gente chega nesse momento, porque, tipo assim, a gente pode utilizar bastante o nosso haki da observação pra poder tá, né, obviamente, o pano. E é claro, existem, né, outras funções pra ele no futuro, que a gente também precisa deixar ele ver dois, precisa fazer algumas coisas. E, obviamente, isso vai ajudar bastante a gente. Então quanto mais rápido a gente upar, melhor. Lauritia vai voltar a farmar novamente. Né, amor? Tá fácil não, viu, galera? Laurinha vai ficar farmando pra ela poder, né, chegar aqui logo. Eu também vou dar ali do farm. Eu não sei se eu vou conseguir farmar aqui exatamente porque, né, vamos ver o que eu vou fazer aí, porque é por causa dos haki. Mas, enfim, família, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, faz a boa. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!